Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Está encerrada a etapa inaugural do Solverde Poker Season 2019 e 10 anos depois o David Obra consegue conquistar o torneio. Foi um dos primeiros, digo eu, ao vivo que terá jogado, não? Sim, ao vivo foi, claramente, eu lembro-me quando comecei a jogar com 18, 19 anos já estava a jogar online, comecei a jogar cedo online e comecei logo a fazer boas deep runs em torneios e então tentei experimentar ao vivo e foi o primeiro torneio que joguei em Chaves acabei ship leader no primeiro dia, o segundo, o terceiro, entrei na mesa final ship leader e depois perdi as reis para as dama, no ponto maior da mesa final, que é em sexto. Desde então, parece que estava uma lição de Solverde e não fiz uma vez aqui em Espinho há dois anos, segundo também estava 3 para 1 ship leader e perdi para um espanhol e pronto, levou o troféu para casa. Mas pronto, mais tarde a mancha tinha que bater. Tinha que bater, és regularíssimo dos palcos nacionais e até dás uns saltos lá fora. Como é que viste a evolução do Solverde nos últimos 10 anos? No início era uma coisa diferente, agora temos umas mesas até mais bonitinhas e tínhamos às vezes 11 jogadores premiados dentro do espírito da comunidade. Como é que sentiste o torneio aqui, os adversários, desde o Humberto Viegas que te acompanhou nos primeiros, digo eu, até a Malta Nova, como se calhar aqui no Edson? Certo. Opa, eu gosto bastante de jogar Solverde, principalmente aqui em Espinho, tenho boa energia e as pessoas são muito simpáticas, falam-se muito na mesa, dá para brincar. Também é mais por isso que eu venho cá. Pronto, claro que é bom ganhar dinheiro, mas também é bom passar um bom tempo e falar com caras que não se vê de outra forma, sem ser nas mesas e foi espetacular. Eu só entrei no dia 2 porque agora tenho mais responsabilidades lá em casa porque tenho um cãozinho bebê, tenho namorada lá em casa, etc, etc. E, portanto, este ano foi o meu primeiro torneio, tanto online como ao vivo. Não os ganhei nenhum, foi o primeiro, por isso primeiro ganhar logo não está mal. E tinhas planeado parar um bocadinho no início agora? Sim, sim, porque o ano passado a parte final carburei bastante, então estava um bocado burned out e sabia que este início de ano... Eu também tive muitos eventos que tive que fazer, tipo passagem de ano, Natal, muitos eventos, então estava muito cansado e decidi descansar. E vi uma boa oportunidade de recomeçar aqui com este Solverde. Entrei só no dia 2, ou seja, um bocado mais curto, mas lá está, mesmo assim tinha 45 mil fichas em 400, 800, dá para jogar perfeitamente. E foi bastante divertido o dia 2 porque tive uma mesa em que era milhões, uma série de jogadores que basicamente era limpo a todas as mãos, basicamente toda a gente ia ao flop. Foi e voei todos os flops. Sim, foi bastante divertido, estava toda a gente na palhaçada e correu relativamente bem, passei curto. Estavas a dizer, quase todas as entradas, prémios para os melhores vindos, hoje basicamente foi tentar agrandar até o ITM, a dinâmica como é que foi? Sei lá, já, como eu estive bastante curto, também tive 3-3, obviamente, ganhei os all-ins que tinha que ganhar e depois ganhei um all-in quando estávamos na bolha ao Tony Lee, eu chamo-lhe Tony Lee, o Tony Lemes, também é um grande amigo, e ganhei-lhe com o Rei da Amaz Rei e tinha 10 bebês, fui para as 20 e tal e a partir daí foi sempre a subir, tive ases para as reis, etc, sempre a subir, tive várias vezes ases, treinei e foi bom para ases, e sempre a subir. E depois na mesa final, pronto, queres que já fale disso? Vamos, claro. Mesa final em 3 chip leaders, sabe-se lá como, comecei tipo short stack ridículo. Isto depois, houve ali uma altura em que a malta estava toda bastante deep, ou seja, com bastante jogabilidade e as taxas acabavam por ciclo de equilibrar mais ou menos. Mas lá, foram os ases que me ajudaram, porque ganhei ases para as reis, que fui para as 35 bebês ou 40 e depois tive um pote de sonho, tinha ases, reis e damas, e eu le dou, aí fiquei muito gordo e logo a seguir tenho póker e um jogador entrega-me tipo 60 bebês, pronto, numa jogada que não devia ter. Tinhas o 10? Tinha o 10, como é, tinha o 10, 10, em 10, 10, 10, X, eu tinha o 10, e ele entregou, eu não quero dizer, mas pronto, não devia ter entregado. E para mim, para mim foi bom, tem a ser. Depois, tens um rapaz que já ganhou 4 destes, um rapaz que ganhou no primeiro sítio onde tu jogaste e estás cá tu, se calhar, com mais experiência de jogo do que eles, pelo menos a nível de anos, mas às vezes, se calhar, ganhar, falta aquela estrelinha. Mas ainda assim, passou um pacífico, o Foranda e o Trianda, depois do acordo. Sim, foi bastante tranquilo, o acordo, pronto, eles, também, o Chipo já tinha 3 milhões, tinha 2 milhões, foi event shop, jogava-se para as entradas e para mais algum dinheiro, e pronto, é malta porreira e assim, eu não costumo fazer ao vivo, mas achei bem tranquilo. E foi, acho que foi tranquilo, correu tudo bem, e cá estamos, é, para o Carmo. Próximo torneio, online? Se calhar vai ser online mesmo, depois ao vivo, vamos lá ver, vamos lá ver, mas estou confiante. Ah, e lá está, uma das coisas que foi, estes dias, estive bastante tranquilo, sempre, portanto, mesmo que se estivesse perdido, acho que até fizeste uma vez, não posso se estivesse perdido, e é tranquilo para cá, estou bastante, também tenho feito bastante meditação, tenho ajudado, aconselho, piamente, mesmo, é muito importante, e foi isso tudo, zen, até ao fim. Olha, fica um excelente conselho para fechar, nós concluímos o nosso Live Report aqui no Salão Atlântico, está coroado o primeiro campeão de 2019 do Flávio do Poker Season, nós regressaremos para o próximo, no primeiro fim de semana de Março, lá no Sul de Portugal, ou aqui no Sul de Portugal. É isso, até logo. Até logo. Tudo no Live Report.com. Bom dia, boa tarde, ou boa noite, está encerrado a etapa in... Rewind. Rewind, vamos lá outra vez.